Música Dia 31 de março foi um dia muito triste na minha vida porque eu viajo às vezes e gostaria de viajar mais mas a gente tem que trabalhar em algum momento né e quando eu viajo eu tenho esse cartão eu não sei porque eu recebi dois anos atrás esse cartão eu posso chegar a qualquer horário no aeroporto o avião já pode estar decolando e eu apresento o cartão e me levam para frente de todo mundo parece até o presidente e não é só na Latam, mas em todos os voos da One World Alliance, aí eu tenho esse direito que cartão maravilhoso me dá prioridade, escolho o assento sem pagar e enquanto você que é da plebe tem que comprar pão de queijo pelo preço do olho da cara eu vou lá para a sala VIP o pessoal vem me servir às vezes sai até um filézinho entendeu? eu estava lá do outro lado do mundo e eu estava com uma fome e não tinha dinheiro lá do país mas não tem problema eu apresentei o cartão me levaram para a sala VIP comi à vontade tem lugar para você dormir tem lugar para você tomar banho tudo dia 31 acabou dia 29 de março eu recebi um comunicado dizendo assim Senhor Davi sentimos que você não teve bastante pontuação para manter o seu nível Platão na Latam e Safira no One World você vai por ser um uma pessoa muito importante um cliente muito importante nós vamos te dar o cartão Gold sabe o que é Gold? ganha menos do que eu já ganho com os meus 60 anos de idade entendeu? não vale nada Gold não vale nada não sai nem pão de queijo se eu mais apresentar a minha identidade já tenho 60 ganho mais do que o Gold Gold é uma invenção invenção só para eu não chorar muito entendeu? mas sabe o que é bom? é bom quando você está eu estava outro dia em Miami sentado lá e olhando assim aquele pessoal lá embaixo a plebe a plebe andando puxando e eu eu ali comendo oh maravilha eu até mandei uma foto para minha esposa que não estava comigo naquele dia mas quando ela estava ela ainda ia comigo ela aproveitava ela também chorou muito no dia 31 nós gostamos de ser importante não é bom? quando o pessoal chama você você é importante você é importante né? e é tão ruim a gente chegar chegar àquela aquela carta que diz você não é mais importante você não é mais um VIP um very important person não não você agora é plebe de novo né? voltei para as minhas raízes numa época da vida de Jesus na verdade não muito antes não muito longe da sua crucificação ele estava caminhando e ele ouviu a discussão atrás dele os discípulos estavam discutindo quem ia ser o maior no reino de Deus eles entendiam que ia acontecer alguma coisa em breve e sabiam que tinha a ver com o reino de Deus mas eles estavam imaginando que o reino de Jesus ia chegar lá com aquele poder sobrenatural dele e explodir explodir lá uma bomba em cima do exército romano ia destruir lá o inimigo do próprio do próprio Israel lá de Israel ele ia ele ia tomar o reino a força e eles já estavam vendo quem ia ser o chefe da casa civil o Judas já queria ser o o tesoureiro nacional o chefe do banco tinha o porta-voz o Pedro queria ser o porta-voz e estavam discutindo quem ia ter essas posições porque lá dentro de nós nós gostamos de ser importantes aliás você que é gerente isso é importante você entender esse princípio dê importância ao seu povo eles trabalham melhor entendeu quando você sempre é o astro aí o pessoal trabalha menos daqui um pouco eles vão mostrar quem é que está fazendo realmente o trabalho mas de qualquer forma então essa importância vem de dentro da nossa natureza nós gostamos de ser importantes Jesus então no livro de Mateus capítulo 18 continuando aquela série de mensagens que nós começamos no início do ano o sonho continua onde nós vamos falar de eventos da vida de Jesus e de ensinamento de Jesus no capítulo 18 de Mateus então começa com isso aqui e quando quando entraram na casa aí Jesus Jesus falou assim o que vocês estavam discutindo lá atrás aí ficaram enrolando né um pouco com vergonha ele disse não eu sei o que você estava discutindo você estava discutindo quem ia ser maior no reino de Deus qual dos doze ia ser maior aí Pedro aproveitando que ele não perdia a viagem ele disse sim já que a gente estava falando disso quem vai ser mesmo resolva logo esse problema aí diz quem vai ser o maior no reino de Deus e Jesus então ele dá esse ensino que nós recebemos no capítulo 18 chamando uma criança quem será o maior do reino de Deus chamando uma criança colocou no meio deles e disse eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças jamais entrarão no reino dos céus portanto quem se faz humilde como esta criança este é o maior no reino dos céus primeira coisa que Jesus diz preste atenção no que ele está dizendo ele está dizendo gente alguns de vocês nem vão entrar no reino de Deus a primeira coisa para você ser grande no reino de Deus você tem que entrar no reino de Deus porque quem não entra não pode ser grande no reino de Deus você tem que ter certeza que você vai entrar porque Jesus diz naquele dia do julgamento muitos virão e dirão mas Deus nós éramos nós éramos membros você não se lembra nós éramos nós éramos baluartes lá da igreja da nova igreja batista ou lá da presbiteriana ou lá da metodista ou lá da católica senhor tu se lembra nós fizemos muitas coisas no teu nome e Jesus vai dizer abertamente afastai-vos de mim não te conheço não entraram no reino entraram na igreja entraram na religião mas não entraram no reino Jesus diz a primeira coisa para você ser grande no reino de Deus você precisa ter certeza que você está dentro do reino de Deus e aí ele explica como você tem que ser como uma criança cadê as crianças? cadê as crianças? cadê as crianças? diga eu olha aí você viu como eles falam baixinho? as crianças eles falam baixinho sabe por que? porque são crianças sabe por que? porque tem medo que se falar e a mãe não ouviu a minha pergunta não estava prestando atenção a mãe vai fazer na boca dele se gritarem é ruim ser criança eu sinto por você eu choro por você criança brincadeira não choro não só as vezes mas é muito ruim ser criança é muito ruim ser criança sinceramente porque assim todo mundo manda em você a mãe diz vai dormir vai tomar banho toma agora com água tá na hora de acordar sai da cama vai botar a farda pega o livro faça a tarefa não esqueça a merenda escova o dente vai escovar o dente ainda volta de novo aqui para ver se você tomou o mesmo banho com água a criança ela tem que obedecer por mal ou por bem ela tem que obedecer o pai diz assim vem cá meu filho você tem 3 anos menino vem cá meu filho aí a criança ele não quer vir cá por que ele tem que vir cá ele quer ir pra lá aí ele começa a andar o pai vai lá e pega arrebata ele tem que vir pra cá sabe por que? porque o pai é maior é muito chato ser criança todo mundo em você come o seu feijão senão você não come doce come essa verdura Jesus entende que crianças são a parte frágil da humanidade elas dependem dos adultos elas são obrigatoriamente obedientes elas tem que obedecer as regras elas tem que fazer porque se não for por vontade própria vai ser imposta elas não tem muita vontade própria elas submetem aos seus pais aos seus superiores até adolescente quantos adolescentes aqui tem criança em casa tem irmãozinho em casa quantos adolescentes? vocês malinam deles eu sei que vocês malinam você diz assim vá pegar um refresco pra mim não vou o menino diz seu irmão diz aí você diz eu vou contar pra mamãe aquele negócio a criança corre lá e pega o refresco pra você eu chantagei minha irmã um ano aí um dia foi um ano desse jeito assim eu peguei um bilhete dela chantagei um ano ela fazia tudo faz o seguinte hoje é meu dia de lavar louça mas quem vai lavar é você fala pra mamãe que você quer lavar mas eu não quero lavar olha o bilhete aí um dia ela cansou ela disse eu vou eu vou eu vou tirar essa espisa da minha costa ela foi lá com meu pai e disse olha o Davi está me chantageando aí quem foi pra cadeia foi eu cara foi horrível mas a gente faz isso porque criança é horrível ser criança eu já falei é horrível eu choro eu choro por você porque todo mundo manda em você aí chega na escola entra na fila senão vai pegar detenção no meu tempo ela vai pegar bolo e bolo não era de chocolate é criança tem que obedecer e Deus disse se você não for como uma criança você não entra no reino de Deus e aí ele explica você tem que ser humilde como uma criança você tem que se submeter a autoridade de Deus ou você não entra no reino de Deus não é aquele que diz Senhor Senhor é aquele que faz Senhor Senhor é aquele que faz a vontade do pai a vontade do pai é que você creia em Jesus e obedeça creia em Jesus e obedeça que ele seja o Senhor da sua vida o rei da sua vida aí você entra no reino de Deus aí você pode ser grande no reino de Deus porque se não entrar no reino você jamais poderá ser grande segunda coisa que ele fala aqui ele a seguir no verso 5 ele diz quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequenininhos que creia em mim melhor ele seria amarrar uma pedra de moinho uma pedra de moinho que pode pesar entre 70 quilos um moinho pequeno a uma tonelada ele vai te matar Jesus está dizendo vai te matar é melhor que você se mate do que você você fazer um desses pequenos que creia em mim pecar cair no pecado então a segunda coisa para você ser grande no reino de Deus você precisa receber os pequenos você precisa receber os pequenos você precisa ter o coração aberto para pequenos por isso nossa igreja decidiu que nós vamos ter um ministério para pequenos o quanto enorme quanto Deus puder nós queremos ter nós queremos dar toda a oportunidade de todas as crianças do mundo se possível conhecer Jesus nós vamos investir nisso e eu dou graças a Deus pelas muitas famílias aqui que investem a sua vida tem pessoas que trazem trazem eu estava aqui atrás hoje no estacionamento ajudando um pouquinho lá no final e eu vi um carro que parecia assim sei lá de ter pelo menos mil crianças dentro daquele 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 carrinho pessoas que usam seus carros para trazer pessoas pais que se dedicam os clubinhos todas essas pessoas que trabalham porque eles entendem entendem que para se você ser grande no reino de Deus você tem que receber as crianças e crianças inclui adolescentes inclui jovens inclui todo mundo até se forem adultos em termos de idade cronológica receba abra seu coração a igreja tem que estar voltada para isso isso significa que às vezes vai ter contos um pouco tumultuados e a gente tem que organizar para isso mas nós temos que ser uma igreja aberta porque nós queremos Deus quer que a gente seja grande no reino dele e ele está nos dando a fórmula nós temos que receber crianças mas essa criança não é apenas não é apenas aquela criança física a criança cronológica é a criança espiritual Nicodemus Nicodemus disse para Jesus perguntou a Jesus como é que eu posso entrar no reino de Deus ele disse você tem que nascer de novo você tem que virar criança então nós entendemos que até o adulto quando aceita Cristo ele se torna criança o Espírito Santo entra nele ele nasce do Espírito ele nasce primeiro da mãe depois ele nasce do Espírito ele é uma criança e Deus disse receba essas crianças alguns anos atrás eu fiquei muito triste com com umas quatro famílias que saíram da igreja porque eles achavam que estava vindo muita gente aceitar Cristo estava crescendo muito a igreja a igreja estava crescendo muito eu digo vão embora sabe porquê? porque nossa igreja quer ser grande Deus quer que você seja grande Deus quer que essa igreja seja grande que as pessoas dessa igreja sejam grandes no reino de Deus e você não pode rejeitar os pequenos do Senhor mesmo que tenham 60 anos mas quando eles nascem eles são bebês do Senhor nós temos que abrir o coração e nós temos que dar um jeito de arranjar e a gente tem que comprar um outro estacionamento a gente tem que comprar outro lugar ali tem que arranjar outro lugar ali e nós vamos alugar e Deus vai abençoar a gente porque nós vamos abrir enquanto Deus der filhos para nós nós vamos abrir a casa para os nossos filhos que Deus está dando nós não vamos ser como aquele pai que faz um monte de filho quando chega em seis larga a mulher com os filhos e vai embora não, nós vamos dar um jeito nós vamos dar um jeitinho nós vamos arranjar mais um lugar para botar mais uma criança vamos fazer mais uma cama vamos fazer mais uma mamadeira nós vamos fazer o que é necessário para nós podermos acolher essas crianças todas eu louvo a Deus pela sua vida porque é isso que vai fazer de você uma grande pessoa no reino de Deus mas juntamente com isso porque ele vai falar agora muito de crianças ele diz ainda ele diz assim então primeiro receber as crianças fazer esse esforço para abrir facilitar porque Deus entende que é quando as pessoas são pequenas que elas mais aceitam Cristo o coração conforme você amadurece ela se torna mais fechada com o Evangelho a criança crê com facilidade é por isso que 80% dos grandes líderes do Evangelho nos últimos 100 anos aceitaram Cristo antes dos 12 eu estava conversando outro dia com o pastor Leandro que a gente fez a mesma programação para os teens 12, 13, 14 e para os jovens um na sexta outro no sábado e teve quase o mesmo número teve mais jovens na verdade do que teens mas quando foi na hora da decisão teve três vezes mais decisões dos teens do que do que dos jovens e a gente estava discutindo eles viu eu acho que faltou mandar levantar de novo a mão alguma coisa alguma coisa você fez errado não porque porque a salvação vem pelo espírito é o espírito que tem que comover não é não é a psicologia não é o fato de você usar de artimanhas o espírito tem que convencer e eu naquela noite Deus abriu meus olhos para um fenômeno gente o Brasil está mudando está no mesmo caminho de todos os países de primeiro mundo que mudaram como a Inglaterra a a a a os Estados Unidos e o que acontece Satanás ele ataca primeiro nas universidades ele ataca nas universidades para entrar com uma filosofia de agnosticismo que existe um Deus mas depois ateísmo também isso é passar dos professores dos jovens e dos adolescentes e das crianças isso vai peneirando isso vai chegando até embaixo nós estamos vendo isso como em nenhum país anterior aqui no no Brasil e isso juntamente com a imoralidade essas duas coisas elas simplesmente endurecem o coração do jovem e nós já estamos vendo o endurecimento do coração do jovem está sendo mais difícil se jovens tomarem decisões do que cinco anos atrás mas os adolescentes ainda estão abertos para o Evangelho os jovens ainda estão mas a gente tem que trabalhar muito porque está fechando essa oportunidade Satanás pegou esses dois componentes ele invadiu as universidades para treinar os professores numa filosofia anti-Deus e sem Deus e aí associou com a mídia toda a imoralidade hoje eu vi os whatsapps de uma criança de 11 anos que pegou um número alheio de um chip que ela achou pedindo para namorar queria saber se tinha namorado caiu num homem fiel a Deus graças a Deus ele disse você é uma criança qual o número da sua mãe ela disse eu não vou dar porque eu não sou criança eu já tenho quase 12 anos e eu quero namorar e se você não quer namorar comigo então arranja um amigo seu que não tem namorada 11 anos sabe o que é isso? isso já está filtrando está chegando na adolescência nas crianças esse é o sinal dos últimos tempos em seguida em seguida ele diz então nós precisamos receber crianças para sermos grandes no reino de Deus segundo ele diz assim você tem que ter cuidado para não fazer esses pequenos caírem primeiro os pequenos vamos conversar com os pais vamos conversar com os pais vamos conversar sério com os pais sabe por quê? porque Deus mandou fazer essa mensagem que é para você talvez para proteger a sua vida talvez para você entrar no reino de Deus ele diz aqui olha mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequenininhos ele estava lá com uma criança mas ele está referindo também a adultos que são crianças espirituais mas ele está falando também de crianças cronológicas era melhor que você fosse se matar deixa eu falar como é que você faz a sua criança cair fora dos caminhos de Deus você larga essa mulher você larga essa mulher com quem você tem o filho a mãe dos seus filhos você larga ela e pode contar que o diabo vai ter vez na vida do seu filho você tem que acabar com isso eu sei porquê hoje mesmo eu ouvi tem um homem que já disse sabe uma coisa eu quero outras coisas eu quero saber eu casei muito novo eu quero outras coisas sabe a gente e estão com o filho isso é diabo é o diabo cuidado Deus diz vá se matar vá se matar não faça vá se matar melhor você se matar do que você deixar essa criança e ele ainda diz cuidado com o inferno cuidado com o inferno pai para você obedecer isso aqui você vai ter que aturar assim ela não é a mocinha que você imaginava que ela ia ser ela não é aquela mocinha hoje ela tem estrias ela não é mais aquela mocinha que não tinha nem celulite nem cérebro ela não é mais aquela pessoa com que você ficava sensual ela hoje ela hoje é uma mulher mãe dos seus filhos e agora você quer porque você está você está vendo pornografia e outras coisas perversas e você agora está se enjoando dela e você quer partir para outra Deus está falando com você cuidado porque se esse pequeno cair a culpa vai ser zoa e pode contar que Deus vai te cobrar o sangue do teu filho da tua filha não brinque com isso Deus é tão radical que ele vai se matar antes de você fazer isso bem se amanhã aparecer um membro que se suicidou nós vamos saber quem foi mas em vez de você se matar eu espero que você se arrependa do seu pecado e largue largue a sua imoralidade largue esses pensamentos largue essa pornografia largue essas conversas largue o facebook largue o seu computador largue esse celular que está destruindo a sua vida e está destruindo a vida de muitos homens aqui e até mulheres se você fizer cair um desses pequenos ele diz você tem que ser radical inclusive ele diz assim corte sua mão corte seu pé fure o seu olho mas não largue os seus filhos para o cão deixa eu repetir ele diz corte a sua mão corte seu pé fure o seu olho mas não deixe o seu filho então aguente com essa mulher porque é muito melhor você ficar com essa mulher do que você ficar cego é muito melhor você ficar com esse se furar o olho você nem vê a celulite dela né gente isso é sério mas segundo ele fala também aqui ele fala ele fala dos pequenos espirituais vou falar um pouco para os jovens e para o mix eu posso não posso? você está ali doido para casar aí uma pessoa se converte uma bebê espiritual e você já tem tempo ali na igreja aí você diz poxa eu tenho que encostar logo naquela menina ali eu vou logo namorar ela aí você namora o negócio dá errado você leva ela para o pecado outra coisa ela sai fora dos caminhos você também olha a sugestão de Deus vá se matar isso é sério Deus não brinca isso é Jesus é bom que isso aqui não é profeta isso é Jesus falando você tem que ter cuidado quando você começa a mexer com a vida dos pequenos de Deus vem um homem está saindo do pecado está todo cagado porque mal terminou de nascer ele nasceu e ainda vem com toda aquela bagagem do passado dele está vindo assim aí uma menina desesperada encosta para namorar com ele leva ele para a cama faz ele cair dos caminhos do Senhor e Deus sugere para você mulher que já conhece Deus há mais tempo vá se matar Jesus é sério não brinque com os pequenos por isso que a gente tem uma política aqui né pastor Leandro um ano um ano deixa essa pessoa crescer um ano deixa crescer um ano lá no mix também deixa crescer um ano mas aí outra pessoa vai pegar então que o outro fure o olho não você que o outro corte o pé e não você você está entendendo? então terceira coisa para você ser grande no reino de Deus você tem que ter um cuidado muito grande de não fazer um desses pequenos cair deixa eu dar um exemplo prático isso aí não foi um prático então vou dar um prático um dia desse eu ouvi de um negócio que tem uns 3 ou 4 irmãos que estão entrando no investimento e eu acho que vai ser um investimento excelente excelente eu acho que pode dar muito certo e eu tenho dinheiro para investir no negócio e eu ao contrário de você eu gosto de ganhar dinheiro ou você gosta também? você gosta de ganhar dinheiro? quem que não gosta? eu pensei uau eu poderia investir esse dinheiro e ganhar muito mais dinheiro aí eu vou poder ser uma benção maior para a igreja a gente vai poder afogar um pouco ali eu vou convencer cada um deles também de dar mais uma oferta para a gente ter mais uma folguinha para poder começar a construir pelo menos pintar as quadras aí eu pensei mas se der errado e tinha um irmão lá meio novato digo se der errado hum essa pessoa pode cair eu já vi muitos negócios que fizeram o irmão sair fora por causa de brigas eu digo então sabe uma coisa? eu vou dispensar essa oportunidade eu não vou pedir para entrar nesse negócio para mim não seria bom eu como irmão mais maduro ali é isso que Deus deu tenha cuidado com os pequenos tenha cuidado você vê oh esse cara tem dinheiro eu vou lá eu vou vender essas coisas para ele você pode fazer ele cair fora do evangelho não brinque com os pequenos não se aproveite dos pequenos os pequenos vem com o coração tão aberto você chega assim e diz eu estou tentando os missionários gostam de pegar às vezes eu estou tentando servir a Deus e lá o pessoal não tem e a pessoa eu vi uma vez uma artista que aceitou o Cristo ela só ela deu um cheque de 10 mil dólares para o primeiro que chegou e pediu o dinheiro dela não brinque eles entendeu? então cuidado com os pequenos para você ser grande no reino de Deus cuidado para você não ofender não fazer sair do caminho esses pequenos no verso 10 ele diz mais uma coisa ele está falando aqui sobre como você ser grande no reino de Deus como você ser VIP very important person no reino de Deus você tem um cartão safira ou esmeralda ou diamante diamante preto eu quero diamante preto no reino de Deus cuidado para que não desprezes um desses pequenos cuidado para que não desprezes um desses pequenos você não olha você não olha com desdém no meu segundo grupo de oração a gente começou com um grupo aí nós multiplicamos em dois grupos e a gente estava e uma noite chegou uma família com três meninas e elas não eram fáceis eu acho que elas não eram convertidas ainda porque elas tinham muito capeta as bichinhas eram 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 danadas rapaz e uma mulher lá do grupo me chamou para dentro da casa quando ia terminando puxou você tem que mandar esse pessoal embora vai estragar o grupo digo não eles vão embora vou pedir para eles irem embora e vão embora comigo vão para minha casa nós vamos fazer um outro grupo e eu vejo essa mesma atitude que tem destruído a vida dessa irmã e a família dessa irmã porque você não pode desprezar os pequenininhos que Deus manda e tem pequenininhos que vem mais bonito tem pequenininhos que vem mais feio não tem? você com aquele barrigão tomara que meu filho não seja muito feio e quando nasceu você não sabia se aquilo era se era cobra se era gente se era o que que era aquilo? será que isso morava dentro de mim? ou isso surgiu de algum ralo aí que abriram no hospital? mas aí você tem cuidado e aqui com o tempo ela vai endurecendo e vai ficando uma cor só e se torna uma linda criança e um lindo adolescente um lindo jovem e um adulto razoável é assim ele diz assim então cuidado para não desprezar nós cuidado para você não desprezar esses pequenos de forma alguma não despreze e ele dá aqui uma recomendação não despreze porque olha cada pequeno que nasce Deus dá um anjo de guarda esse versículo é o versículo que nos ensina cuidado para que não desprezem um só desses pequenos pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu pai celeste e o filho do homem veio para salvar o que havia se perdido olha só ele fala as duas coisas primeiro ele fala cada criança que nasce Deus bota um anjo por isso você já viu criança cai de uma goiabeira de seis metros cai no chão e não se esborracha levanta sobe de novo já notou? por que? porque tem um anjo lá que bota a mão para parar de vez em quando o anjo vai embora aí quebra mas anda de bicicleta feito um doido cai quebra quebra um braço aí ainda anda já está no outro com gesso na perna está lá Deus coloca um anjo com cada pessoa que nasce ele cuida da gente por isso que Deus às vezes uma criança é abandonada pelos pais mas não demora e cai numa família feliz quantas histórias bonitas nós temos que aí alguém a socorreu e terminou sendo uma pessoa de grande influência na sociedade mas ele fala aqui nessa mesma passagem ele fala de crianças espirituais ele diz Jesus veio para salvar ele não quer que nenhum se perca então ele está falando de crianças espirituais e ele diz assim não despreze porque eles tem anjos também e eu acredito que quando uma pessoa aceita Cristo no dia que ele aceita Cristo Deus dá também um anjo de guarda para ele logo que você aceitou Cristo você se lembra quando você aceitou Cristo? parece que que Deus Deus te acompanhava assim todo o tempo pá 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 Jesus você ia pisar fora porque ele te dava a cachuleta te dava um susto não era assim? você se lembra desses dias? porque é assim que criança obedece a Deus manda esse anjo para ajudar você a crescer ele te guarda ele te protege ele dá os gritos com você ele dá as palmadas é é reço convertido agora olha só mas vamos olhar para o outro lado a Bíblia diz que esses anjos veem a face de Deus todo o tempo e esses anjos são dedo duro eles veem o que aqueles mais velhos fazem com eles eles veem quando alguém despreza um desses pequenos e eles vão pai sabe o que aconteceu pai o irmão bateu ele desprezou aí Deus disse quem foi? quem foi? aí ele manda aí ele tem os outros anjos os anjos são igual o Gabriel o Gabriel não tinha muito poder ele só era um mensageiro só o dedo duro mas aí ele tem uns que gostam de brigar eles tem uns que quando não estão trabalhando estão na academia e ele vem e diz pode tirar o emprego daquele ali pode tirar e o cara fica três anos desempregado vai dar um acidente quebra o carro quebra ele só não mate porque se matar ele vem para o céu eu não quero ir no céu ainda e ele manda ele olha os anjos dele estão todo dia então não despreze porque Deus ainda ele ameaça eu vou mandar isso vai ser um problema para você não despreze esses pequenos aí ele diz assim Deus tem mais alegria em um que se arrepende em um que se arrepende do que noventa e nove que estão bem Deus ama quando uma pessoa nova vem a festa é para aquele que está vindo agora é para o resto nascido os outros já estão bem estão salvos vão para o céu como foi bonito hoje no batismo a festa que os outros estavam fazendo pelos que estavam se batizando com cartazes às vezes a gente vê até balão mas hoje não teve balão teve só muita gritaria muitas palmas e fotos e cartazes é isso que Deus quer Deus quer isso Deus gosta disso Deus vê isso é isso que Deus faz lá no céu também lá também tem balão Deus tem alegria quando um desses pequenos se arrepende e vem a quinta coisa a quinta eu acho que é a quinta coisa agora né que o o grande do reino de Deus ele ele tem um cuidado ele tem um cuidado com com esses pequenos ele tem um cuidado ele se preocupa dessa pessoa não se desviar inclusive nos jovens nós começamos um novo ministério esse ano e eu queria que fosse na igreja toda mas eu acho que a gente pode fazer isso através dos líderes uma pessoa está vindo está vindo está crescendo está ali aí de repente desaparece quando é feita a chamada não está né desaparece às vezes o líder o líder liga o que que aconteceu nada olha esse nada é mentira esse nada é mentira ninguém sai da família de Deus por nada e geralmente o nada é uma de duas coisas teve uma intriga alguém falou alguma coisa se magoou o líder falou alguma coisa alguém lá do grupo falou alguma coisa eles não gostaram e o diabo ajudou aqui a apitar aquilo no ouvido e a pessoa ficou chateada e saiu porque ficou chateada causa número um causa número dois satanás mandou uma outra pessoa e agora está num relacionamento amoroso com outra pessoa e estão com vergonha de vir porque acham que o grupo não vai concordar com isso e não vai então gente o nada não é nada e Deus disse que você tem que correr atrás dessa pessoa Deus disse que você precisa correr atrás disso não é largar assim se você largar essa pessoa facilmente é como uma mãe que diz assim filho não o filho de 3 anos de idade filho não atravessa a rua é perigoso o caminhão vai te bater eu te falei não atravessa a rua aí a criança vai aí o caminhão esmaga pois é eu falei eu falei não com criança não é assim com criança você vai insiste você briga você vai lá e você você agarra e pega puxa de volta e a bíblia diz assim se o teu irmão te ofender quando você vê esse tipo de ofensa ele está explicando um tipo de ofensa você vai lá com ele você confronta você mostra onde ele está errado e se ele não se convenceu ainda você vai levar outro irmão espiritual e você tenta convencer o erro dele para ele se arrepender e voltar se ele tem o Espírito Santo ele vai se arrepender se ele não se arrepender provavelmente ele não é do Senhor aí Deus diz trate-o como gentil e publicano por quê? porque provavelmente ele é ele não é do Senhor mas se esforce na sua tentativa não solte os pequenos facilmente insista com eles tem uma jovem que até hoje três anos ela já está mas de vez em quando eu mando uma mensagem você está andando com o Senhor que a desculpa dela na verdade ela se chateou com alguém da liderança dela aí ela foi para outra igreja uma igreja que não tem cobrança uma igreja que não tem nada para os jovens entendeu? e eu de vez em quando mando uma mensagem você está andando com Deus mesmo? está andando com Deus sabe por quê? porque eu ainda estou insistindo ela disse que eu lutei para ela voltar mas ela não voltou porque eu creio que ela é do Senhor os grandes do reino de Deus eles vão insistir eles vão lutar para não perder nenhum dos pequenos Deus não quer que a gente perca nenhum agora se realmente ele diz cai fora eu não quero você na minha vida aí sim isso é sinal que ele não é de Deus e você trata ele como uma pessoa que não é de Deus deixa ele ir pelo caminho dele digam-lhes a verdade tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu verso 18 o que vocês desligarem já está desligado no céu e vamos agora ao nosso os últimos dois versículos para hoje também lhes digo que se dois ou três de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem orarem isso lhes será feito por meu pai que está nos céus pois aonde se reuniram em dois ou três em meu nome ali eu estou no meio deles agora Deus diz a sexta coisa dos grandes do reino de Deus é é que eles intercedem uns pelos outros eles pedem bênção eles pedem vantagem eles 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 torcem uns pelos outros eles pedem a Deus bênçãos para essa outra pessoa não para si Tiago diz você não recebe porque você está pedindo para si Deus diz peça para os outros a igreja é para pedir para os outros é você pedir para os outros é todo mundo pedindo para os outros eles vão de dois ou três reunidos concordarem eu vou atender esse pedido que você faz pelos outros e é isso que nós vamos fazer hoje à noite aqui primeiro se você tiver você está desempregado e você precisa de emprego porque tem pessoas desempregadas mas não precisa de emprego você precisa estar criando seus filhos seu marido ganha muito bem mas você é doido para largar os seus filhos para o cão e você quer ir trabalhar isso aí que Deus nunca te dê emprego mas se realmente você precisa de emprego você sustenta a casa a casa depende de você e você está desempregado eu gostaria que você ficasse de pé ficasse de pé isso é coragem você precisa ficar de pé se hoje você está desempregado você precisa de emprego porque hoje nós vamos orar por você lá na galeria também embaixo da galeria onde tiver alguém você está desempregado você precisa de emprego você precisa de trabalho agora eu vou pedir que você levante a sua mão vou já explicar porquê levante a sua mão e agora eu vou pedir que três pessoas que estão sentadas vão acompanhar cada um desses e você vai orar por eles três pessoas então se você estiver muito perto de outro então você se afasta um pouquinho tá três pessoas em volta de cada um que está com a mão levantada quando tiver três pessoas em volta de você tocando em você baixa a sua mão tá quando tiver três pessoas baixa a sua mão quando tiver três pessoas em volta de você você baixa a sua mão tá bom isso é bem rápido lá na galeria também tá aqui baixa a mão quando tiver três pessoas tem três pessoas já tem baixa a mão tem três pessoas ali quando tiver três pessoas baixa a mão se tiver uma mão levantada está faltando gente lá ali está faltando um vai mais um ali ou então não sabe contar e agora vamos orar ore por essa pessoa os três orando ali pode ser até em voz alta sem problema e os outros que estão sentados ore para que Deus ouça as orações vamos juntos dizer Senhor ouça as orações desses três que estão orando vamos orar Senhor ouça a oração dos seus filhos reunidos em grupos de três a favor desses seus filhos e filhas deles emprego o Senhor em nome de Jesus dê sustento em nome de Jesus amém pode sentar aí mesmo não precisa nem voltar para o seu lugar senta aí pertinho porque nós vamos fazer isso de novo já senta aí pertinho de onde você está acha um lugarzinho ali agora se você tem você está tendo problemas familiares entre o casal entre pai e filho entre mãe e filha entre mãe e filhos entre mãe e sogra eu não sei qual é o problema que você está tendo você está tendo dificuldades em família eu vou pedir que você tenha coragem de levantar porque nós vamos orar por você agora você tem problema de família você tem problema de família fique em pé fique em pé onde você está levante a sua mão e agora três pessoas vão cercar cada um desses três pessoas cercando cada um desses três pessoas cercando cada um desses tem muitos adolescentes ali três pessoas para cercar cada um desses quando tiver três baixa a mão quando tiver três baixa a mão pronto quando tiver três ao seu redor baixa a mão estamos precisando ainda de duas pessoas ali com aquela irmã ali levanta mais alta a mão tem um dois mais um ali mais um ali tem mais alguém se faltar balança a mão está faltando mais um aqui olha aqui aqui Luciana pronto vamos orar agora por essa esse problema de família que Deus resolva que Deus mostre onde está o erro que Deus a quebrante do coração que haja mudanças que haja paz e harmonia que Deus traga arrependimento no coração de qualquer homem que esteja pensando em largar a mulher de qualquer mulher que está flertando com o outro homem pai querido traga a harmonia de acordo com a oração desses três que oram pelo teu filho ou tua filha aqui nesse auditório te pedimos em nome de Jesus amém pode sentar aí onde você está mesmo pode sentar aí nós temos mais dois pedidos agora se você tem uma enfermidade isso aqui não é aquela gripezinha que vai passar daqui dois três dias uma gripe que já durou dois meses sim isso chama-se tuberculose uma gripe de dois meses isso é sério ou se você não consegue vencer eu não sei qual é mas se você tem uma enfermidade pode ser câncer pode ser algo que os médicos ainda não descobriram talvez descobriram mas você não tem dinheiro o Estado não tem dinheiro para pagar a sua cirurgia eu quero que você fique de pé nesse momento você está passando por um momento de enfermidade fique de pé fique de pé levante a sua mão eu vou pedir que três pessoas vão para o lado de cada um desses lá na galeria lá embaixo da galeria aqui cerque e dessa vez eu quero que você coloque a sua mão no ombro dessa pessoa coloca a sua mão coloca a sua mão no ombro dessa pessoa os três vão colocar a mão no ombro quando tiver três baixa a mão pai querido nós estamos intercedendo em três em mais de três como igreja Senhor por essas pessoas enfermas aqueles que nós sabemos os médicos sabem do problema mas falta falta o com o que falta o dinheiro falta o remédio Senhor Pai então tu venhas curar nesse momento eu te peço pelo Arthur que tem sofrido tanto que tu venhas curá-lo também Senhor uma vez por todas pai eu te peço por cada um desses aqui que tu possas enviar a pessoa certa o médico certo os recursos médicos e se não houver isso de acordo com a tua vontade cure Senhor com a tua mão santa que pode quando tudo é impossível pai nós te entregamos essas pessoas como a tua igreja nós pedimos nós estamos pedindo Senhor a devolução da saúde deles nós te pedimos isso com carinho de acordo com a tua vontade Senhor ouça ouça as nossas orações atenda conforme a tua promessa em nome de Jesus amém e finalmente hoje à noite talvez você durante a mensagem principalmente na parte inicial da mensagem Deus tocou no seu coração bem direto e disse você nem do reino é como é que você pode ser grande nem do reino você é ainda porque você ainda não aceitou Jesus como rei da sua vida e hoje você diz sabe de uma coisa eu quero Jesus como rei da minha vida fique de pé e levante a sua mão e duas pessoas três pessoas vão orar com você se hoje você quer Jesus você quer entrar no reino você quer Jesus na sua vida não interessa se você é da igreja não é da igreja hoje você decidiu eu quero fazer parte eu creio que Jesus morreu por mim que ele ressuscitou por mim ele me ama e eu quero ele como rei da minha vida a partir de hoje eu vou pedir que duas ou três pessoas vão ali para aquela pessoa com a mão levantada alguém com uma fechinha para pegar esse nome e ajudar essa pessoa na caminhada com Jesus lá em cima também talvez você já está no reino mas você anda só pela periferia você anda só rodando você está quase na periferia quase caindo do reino fora do reino e talvez hoje você diz Deus eu quero voltar a ser atuante no reino eu estou cansado de viver essa vida morna essa vida sem sem a alegria que um dia eu tive e eu quero voltar aos teus caminhos fique de pé também você levante a sua mão e três pessoas vão orar com você três pessoas vão orar talvez é um jovem que você está enganando todo mundo mas você não está enganando Deus e você sabe lá no seu coração talvez alguém que veio visitar hoje à noite desviado da sua igreja hoje Deus mandou você aqui porque ele quer de volta no reino no centro do reino vá orar com essa pessoa três pessoas para orar e uma pessoa para dar uma ficha talvez você ainda está confuso você tem muitas perguntas você quer fazer parte do reino mas você ainda está confuso fica de pé levante a sua mão alguém vai orar com você e depois peça para eles te explicarem alguém vai explicar para você vamos orar por esses agora ore cada grupo orando a igreja toda orando pai querido nós te louvamos por esses que hoje querem entrar no reino conforme a tua palavra aqueles que querem tu abres as portas eles podem por causa do sacrifício de Jesus e se o que agora eles comecem a andar agora nascido de novo perdoado os seus pecados que se tornaram teus filhos e agora entraram no teu reino abençoe os guardes coloca um irmãozinho ali uma irmãzinha para acompanharem em nome de Jesus amém você que tomou essa decisão domingo tem um com Deus nos três horários oito da manhã dez e meia da manhã dezessete horas você vem só procurar eu quero fazer um com Deus comece essa vida direito comece a tomar aquela mamadeira reforçada e vai ser uma benção para você e para todos os outros que Deus lhe abençoe uma excelente semana na glória do Senhor e vai ser uma boa